Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar aqui, gente, sobre a nova atualização que tá chegando aqui no Avatar World, que é essa loja de móveis. E, gente, vocês já pegaram esse novo presente grátis do Avatar World? Olha, galera, é só você clicar no presente dos dias do namorado, né, gente? Em comemoração dos dias do namorado. Então vai vir roupinha pra sua personagem e a roupinha pro namoradinho dela, né, gente? Um exemplo. Então, vem muito lindo, vem várias coisinhas dentro. Olha, eu já tô vestida aqui na roupinha. Apesar que tem outra roupinha aqui, gente, foi um pequeno bug que deu, mas eu já estou vestida. Eu vou pegar um personagem masculino pra mim colocar aqui na roupinha. Ah, gente, não saia do vídeo, porque eu vou dar um código pra vocês pra ganhar um presente grátis também, tá? Muito lindo o presente grátis também. E, galerinha, deixa eu falar outra coisa pra vocês. É aquela loja que eu mostrei no começo do vídeo, é uma nova loja de móveis que vai vir no Avatar World. Gente, eu tô muito animada pra nova atualização que vai vir. Na hora que sair a nova atualização, eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Não sei se é de graça, não sei como é que vai ser, mas eu tô muito animada pra nova atualização do Avatar World. Então, esses presentinhos aqui do dia dos namorados, vocês podem ver que tem muitas coisinhas dentro, gente. Ai, gente, olha, faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal do Avatar World. E eu ainda nem vi os novos móveis, mas parece que pintam os móveis, pode mudar as cores dos móveis. Muito legal, gente, eu tô super animada. Então, agora eu vou aqui mostrar pra vocês, olha, gente, como tá lindo, gente, essa nova atualização que vai vir. Não vejo a hora de vir essa loja de móveis, deve ser bem legal. Agora aqui, ó, vou mostrar pra vocês, eu vou dar o código grátis pra vocês ganharem as coisinhas que tem aqui, ó, o promo code. Gente, eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Não sei se vocês já pegaram, mas se você ainda não pegou, corre, quando o vídeo acabar, e vai lá pegar o seu. Você escreve Mori, Mori Jelly, eu acho que é isso, gente. Então, vamos ver o que eu vou ganhar, porque eu ainda nem sei, galera, o que é que eu vou ganhar, mas... Vamos lá, vou apertar aqui no verdinho e vamos ver, hum... Gente, eu tô muito desatualizada desse jogo, tá? Olha, gente, ganhou quase móveis, né? Não sei se vocês já ganharam, se vocês já têm, gente, mas nesse código é isso que você ganha, olha. Já foi lá pra paredinha da casa, um sofazinho verde. E aqui são os móveis, gente, que eu ganhei, pois eu ainda não tinha ganhado, galera, da atualização. Que legal, gente, tá muito lindo, galera. Se você quiser que eu decore a casa aqui no Avatar World, é só escrever aí nos comentários. Olha, galerinha, aqui você clica, tem a opção de mudar as cores do móvel, dos móveis, né? Muito legal, galerinha. Então, gente, fique por dentro aqui do canal, que depois tem mais vídeo.